Música Pergunta aqui, é um pouco inusitada, Ded? Então não estranhe não, mas eu vou fazer de qualquer maneira porque eu acho que pode ser interessante, né? O Wagner Ribeiro perguntou o seguinte A Line ou algum jogador pensou em migrar para o Valorante e haja visto que o Liquid e outros jogadores o fizeram? Cara, eu acho que nunca ninguém nem abriu o jogo aqui É, tenho certeza, ninguém nem abriu o jogo porque alguém quis fazer alguma coisa e a gente falou, pô, não, ninguém joga, pô, só joga CS Então vai lançar todo mundo junto aqui, ó Vai fechar a tela inteira, entendeu? Ergue o som, pô É que é demais, c... Eu vou botar aqui, peraí Vou esperar vocês aqui, ó Boom, 16 Prod 2 Ah, boom muito forte Aqui, velho, aqui se pá Olha o Nico, velho O Nico, ele... Mano, o Nico, ele acabou com o primeiro jogo Ele ficou com... 5K do maluco, velho Ah, no primeiro... Olha lá, velho, olha lá Já ergue as mãos a Deus e fala Obrigado, Senhor, velho Olha aí Então, a PRG se usou muito bem disso Perdeu poucas armas Só o Riot perdeu armas ali E... Ah, boom Sai da vantagem Tá aí o Tielo, ó ULALA Agressivo demais Entrou no server, no Tielo 4K pra ele O dono do Globocyte da... Ah, meu amigo Que homem Na Mora, é impossível ele me matar nesse Pixel aqui, pô Tô falando sério Impossível Vai A gente está buscando A gente está com o Ale A gente está Jogando mesmo há 3 meses A gente está trabalhando todo dia Para que a gente consiga fazer isso Ter tudo definido Mas vai tempo Eu sei que a gente cai naquele negócio que eu falei lá atrás Ah, MIBR não ganha 2 anos Mas são outros times Não tem nada a ver com a outra Nenhuma coisa tem a ver com a outra E a gente está com esse time novo E está tentando A partir do momento que a gente finalmente conseguiu Arrumar 5 players que a gente vai seguir com isso É seguir um futuro Para que a gente comece a estruturar tudo Como um time E chegar no objetivo que é No topo do mundo Ai meu Deus Boa No No Oi Mas por permitir que a gente se tivesse Puts a pressão de tempo E nos dá a oportunidade Se ele puder A gente pode 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 Não que seja Assim que a pessoa Falar de má fé Mas a pessoa fala De cabeça quente Ou algum tipo Mas eu não vi Esse tipo de problema Também é lógico Que a galera vai falar Não está aí Não vê isso Aquilo Mas eu nunca vi Algum tipo de problema Enraizado Muito pelo contrário Eu vejo A gente tentar Até em nível pessoal Nível humano Tentar resolver Todos os tipos De problemas possíveis Com conversas Ou se não A gente faz reunião De time Para se falar Mas se a pessoa Que nem no caso O Zeus Que falou Eu 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 agradeceria Se ele Tentasse Durante o tempo Que está aqui Talvez tentar Me ajudasse Em grupo A resolver o problema Também A gente não conseguiu Identificar Se ele conseguiu Identificar Seria bom Ele ter falado Na época Então eu peço Desculpa para ele Que a gente não conseguiu Resolver o problema Que ele achou Identificou Mas talvez Não conseguiu Transcrever Fazendo a cobertura Nossa Levou muita sorte Enquanto chega o dash É um 4x2 Agora a vantagem Da equipe do XX Vem buscando aqui O jogo O Cassim Vem abrindo Vem encontrando o Teco E agora na abertura Vai buscando Elimina o dash O Cassim volta Vai buscando 4 kills No Cassim Que round Incrível No Cassim Ele do lance E aí ó Meu Deus Ratão Olha o ratão Você mandou Essa brother O cara Com uma faca Já está zanando O ratão Meu Deus do céu Velho Meu Deus Que cena feia Numa grande final Velho Mano Mano Olha o cara O cara veio pra cima Com uma faca E o ratão Tava lá Mano Olha lá Velho Meu Deus Velho Olha a cara Do Apex Eu acho Eu acho Tem gosto de terra Aí Tem as pessoas Que falam assim Ah Açaí É muito bom Você que não sabe Preparar o seu açaí Tá ligado Aí eu falo Beleza Como é que prepara o açaí Aí o bicho fala assim Velho É simples Você pega o açaí Coloca três latas De leite condensado Fruta a rodo M&M Baunilha Chantilly Marshmallow Creme de goiaba E aí O bagulho Fica uma delícia Tá ligado Brother Até se fosse merda Ficaria bom Né velho Porque Né Aí Né Foi gol Gol de quem Gol de quem Deixa eu ver aqui Se foi gol mesmo Gol do São Paulo Gol 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 do São Paulo Foi só fechar o jogo Porque ele tava nos 45 minutos Achei que não ia acontecer mais nada Que da fwa Que da f... Grodou, hein? Grudou, hein? Grudou, grudou, grudou 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 isso, essas coisas, Cid. Ai, meu Deus, velho. O cara te sequestra rapidinho, velho. Alô? Oi? O que você acha desse Booticamp? Ah, tá meio... Tá complicado. O que você acha desse Booticamp cheio de sushi aí, meu? Eu não vi. O que você acha desse tal de irmão do Jorel aí, meu? Abraço. Abraço, abraço, velho. O irmão do Jorel eu não vi, nem o sushi, só o... Tem um tapete comigo aqui. Laranja, dropa essa daí pra mim. Você é melhor com essa. Vai, tá vendo? Ó, passou a liga. Liga, entrou a liga. Alguém vem me ajudar. Manda um salve aí, velho. Gal, muita gente criticando a Mibro, mas eu só tenho a agradecer. Graças a eles, consegui comprar meu carro novo. Apostando contra desde 2018. Só agradece. Aí, ó. O que nada fica pesado? Deve ser o DPI que tá mudando na real. Aí você tem que compensar. É, matei. Ah, tô nem... Eu tô nem baixando. Tô nem baixando o Jorel. É isso, é isso. Dia 25 eu tenho uma grande pós do Jorel. Jorel. É, pereca. Ah, mantém meu. É isso. Nossa. Está no mês, pá. Tava. Ah, não é possível. Deixa o cara morrer ainda. A quarta opção de cima pra baixo. Ah, desmutei você, Gabriel. Desgraça. Tá vendo meu nome? Tá vendo meu nome? Tá vendo? É Fizaná. Meu Deus. Não. Eu vou te matar. Eu, eu, o roxo e o maridão no ar. Só que não tinham olhado. Que? Que isso? Tarique do céu, velho. Tarique do céu. Olha o que ele fez, velho. Nossa, tu... Nossa, velho. Olha o... Esse é o NA-CS, né? Aí vocês falam assim, por que que quando, né, chamam NA, né? Opa, Doc! Valeu, Doc! Já vai! Errou, attention! Quem fala é o seu Danip. Tá. Entramos em contato para avisar que o senhor foi contratado para a nossa equipe. Olha aí! Gostaria de lhe parabenizar e dizer que o senhor agora faz parte da maior equipe LGBT de CSGO do mundo a ninjas em pirocas. Ah! Olha aí! Como assim, velho? Não, não tinha... O que que tá acontecendo? Ah, não, 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 você tá maluco, pô. Sai pra lá, pode, o Botos tá banido já, né? Deixa banido, eu ia desbanir hoje, já deixa banido por mais três dias. CSGO, Made in Brasil, completa dois anos sem ganhar títulos. E era uma matéria meio que dando uma esculachada. Aí, ele postou o quê? Um pequeno TBT com os meus garotos, velho, bons tempos. Aí, tipo assim, dando aquela comemorada. Aí, depois, ele postou, eu não li o título da matéria, velho. Todo mundo tem altos e baixos, espere aí, né, espero que esteja, que eles voltem. E aí, ele ainda mandou, como diz o Get Right, não pare de acreditar. Ou seja, ele ainda linkou um outro cara, velho, que também tá numa pior, velho, lá no Dignitas, velho. Tipo assim, ele ainda, pra ajudar, ele copiou o outro cara que tá cagado na matéria do outro que tá dois anos sem ganhar título, velho. Que loucura, a vida é dura, sem partura, só disputa, não fatura, só fratura. A essa altura não tem fuga, sente culpa, não se culpa, que cê surta e se encuta. Só escuta e estuda, meu curto, espero que curta. Desfruta da minha fuga, uma lua, vai mais uma, escuto de tudo um pouco. E minha mente mistura, fissura, acham loucura. E minha mente mistura, fissura, acham loucura, 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 ach